Olá, olá, olá! Legal aí, legal, legal, legal! Eu vou bem aqui também, legal! Bom dia, crianças! Bom dia para todas as famílias! Eu sou a professora Juliana do Instituto Anjos Solidários do Sei Palavra Cantar da Turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e todas as famílias? Espero que todos estejam bem, a Pru aqui também está bem, legal! E vocês, crianças, já estão preparados? Vamos lá, crianças! E vocês estão passando uma boa semana? Espero que todos estejam passando uma boa semana, a Pru também está passando uma ótima semana. E vocês, crianças, vamos lá para mais uma vivência de hoje? A Pru vai cantar música hoje, isso mesmo! A Pru vai cantando e vocês vão acompanhando a Pru aí, legal! Vamos começar com aquela música da Joaninha! Isso! Quem lembra da música da Joaninha? Hã? Não escutei! Quem lembra? Vamos lá! É um, é dois, é três! Joaninha é baixinha, lá, 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 arrasta a saia pelo chão, lá, 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 ela é meu bem, ela é meu bem, se ela dá beijinhos, eu vou dar também. Joaninha é baixinha, lá, 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 arrasta a saia pelo chão, lá, 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 ela é meu bem, ela é meu bem, se ela dá abraço, eu vou dar também. Joaninha é baixinha, lá, 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 arrasta a saia pelo chão, lá, 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 ela é meu bem, ela é meu bem, se ela dá tchauzinhos, eu vou dar também. Joaninha é baixinha, lá, 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 arrasta a saia pelo chão, lá, 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 ela é meu bem, ela é meu bem, se ela dá beijinhos, eu vou dar também. Joaninha é baixinha, lá, 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 ela é meu bem, ela é meu bem, se ela dá abraços, eu vou dar também. Joaninha é baixinha, lá, 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 arrasta a saia pelo chão, lá, 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 ela é meu bem, ela é meu bem, se ela dá tchauzinhos, eu vou dar também. Tchau, Joaninha, tchau, tchau, tchau. Isso mesmo, muito bem, crianças, vocês lembraram da música da Joaninha? Muito bem. Agora a Prô vai cantar a música do Macaco Saruê, vamos lá? A música do Macaco Saruê é um, a Prô trouxe copinhos para fazer os barulhos, vamos lá? É um, é dois, é três. Olha o coco do Macaco Saruê, olha o coco do Macaco Saruá, olha o coco do Macaco Saruê, olha o coco do Macaco Saruá. Olha o coco do Macaco Saruê, olha o coco do Macaco Saruá, olha o coco do Macaco Saruê, olha o coco do Macaco Saruê. Eu fui no mato pegar cipó Eu vi um bicho, não era bicho Era uma velha crioula de um olho só Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Eu fui no mato pegar cipó Eu vi um bicho, não era bicho Era uma velha crioula de um olho só Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruê Olha o coco do macaco saruá Eu fui no mato pegar cipó Eu vi um bicho, não era bicho era um menino engraçado pulando no pessoal é isso aí crianças espero que vocês tenham gostado da nossa vivência de hoje e hoje a Pro fica por aqui e um beijo crianças até a próxima e tchau família tchau crianças tchau